. 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 vem tendo, até o Nelson citou isso. Aí, falo a respeito do próximo confronto, as quartas, que é contra o Santa Cruz de novo, vocês, particularmente, você acha que foi cair como ideal esse confronto, ou o esporte, até mesmo, se esperava pegar um outro adversário nessa fase da competição? Não, acho que até a gente pensava mais nesse jogo mesmo, e independente do resultado, a gente ia ter que enfrentar alguém, se vencesse, ia enfrentar o Santa Cruz também, se não me engano, então não ia fugir muito disso, a gente já sabia que podia ocorrer esse clássico na próxima fase, eu acho que a gente mostrou hoje que está preparado, fizemos um bom jogo, dominamos 90% do jogo, eles criaram poucas chances de gol, a gente criou bastante, e acho que essa é a pegada para o jogo de quarto, a gente voltar a fazer um jogo parecido com esse, reduzir os erros ali atrás, e procurar matar o jogo lá na frente. Agora, o que você achou, ali dentro de campo, daquilo que estava acontecendo ali nas arquibancadas, você acha que o jogo deveria ter tido prosseguimento, e tinha torcedor que estava sendo atendido ali, à beira do campo ali, como é que você viu aquilo tudo, e como é que repercutiu para vocês dentro do vestiário, depois do jogo? Cara, eu acho que é muito complicado a gente falar, porque eu realmente não sei muito o que aconteceu ali, eu fiquei mais preocupado ali com os nossos companheiros ali, quando a gente foi sair, principalmente o Tomasa, foi arremessado, parece um pedaço de madeira nele, que passou perto, acho que pegou até no segurança, então acho que ficou complicado para a segurança tanto nossa, como de alguns torcedores. Lógico que eu não posso culpar toda a torcida de Santa Cruz, porque realmente tinham famílias ali também que não tem envolvimento nisso, mas acho que fica chato para o esporte alguns torcedores agirem daquela maneira, acho que tanto pensar na família do jogador, família do atleta, como também nas famílias que estão ali em volta, então acho que é um pouco triste o que aconteceu, mas a gente estava preocupado, lógico que acaba em algum momento ou outro vendo ali, mas a gente estava tentando focar principalmente no jogo, isso que eu estava também tentando falar para os nossos companheiros. Ô Leo, se você falou sobre isso ainda mais, afaste de capitão com vocês, você ficou surpresa ou não foi? Cara, eu me sinto, eu acho muito legal assim, eu fui capitão na base também lá no Inter e era uma honra muito grande para mim e com 22 anos foi uma surpresa para mim, mas eu trabalho sempre da mesma maneira, independente se estivesse com a faixa de capitão ou não, agiria da mesma forma no jogo, chamando a atenção dos companheiros, orientando ali de trás, até porque a gente tem uma visão melhor do jogo do que qualquer outro jogador, mas fiquei muito feliz com 22 anos, ser capitão num clássico, por um time muito grande como o esporte no Brasil, então foi uma emoção muito grande para mim, uma surpresa muito boa nessa semana. Valeu, Beto, obrigado.